O Ramos de Souza, ele sacou dois mil reais em dinheiro neste Banco Itaú, da Avenida Rudá, com a rua Pindorama, na Vila Brasília. Ele acabou indo cortar o cabelo, como é de costume, no mesmo salão, nesse salão Elite. Momento que foi abordado por esse indivíduo, Kennedy Alves de Almeida, de 20 anos. Esse rapaz viu ele sacar o dinheiro e chegou a anunciar o roubo. O policial militar agiu, ou seja, reagiu ao assalto com esta pistola .40. No detalhe aqui, Wilson, dois tiros foram deflagrados, tanto por parte do policial militar, tanto por parte também do bandido, o Kennedy, que foi atingido com dois tiros e encaminhado a um hospital da região noroeste. Policiais da Rotam fizeram a apreensão deste rapaz, a apreensão deste rapaz e a apreensão do revólver encaminhando aqui para o segundo DP. É legítimo defesa própria de terceiros. Nós tivemos notícia que naquele local tinha mais de 12 pessoas, entre pessoas que estavam trabalhando e fregueses daquele salão. Isso foi bem tranquilo, tinha muitas pessoas e não sobrava outra opção, porque ele quase sofreu o disparo dessa pessoa e não sobrava outra opção para ele, a não ser fazer o disparo. É uma coisa que ele não recomenda que se faça, as pessoas reajam ao assalto, mas naquele caso ele tinha obrigação e até pelo contexto e das testemunhas que nós ouvimos, ele certamente seria alvejado de maneira covarde, tanto é que o bandido tentou fazer isso com ele. Ou seja, a estação desse marginal também foi premeditada. Eu acredito que sim. Isso aí, conhecida saídinha de banco, tem toda a característica, que ele seguiu dentro do banco, tinha alguém avisando e tentou roubá-la. Eles estavam pensando e que ia ficar em uma situação favorável e acabou que recebeu esses disparos. Às vezes a gente sai meio atento, mas como eu cheguei no local já conhecido com vários amigos, nem policiais, tinha um policial soldado de Sousa, eu fiquei à vontade, não imaginava. Ele chegou e bateu no meu ombro, bateu no meu ombro e falou assim, passa a grana que você pegou no banco. Eu acho que era brincadeira, eu assustei. Aí ele levantou minha camisa e viou a minha pistola na cintura. E você falou, perdi? Eu imaginei, mas aí o que eu fiz? De reflexo eu bati a mão na arma dele e saquei minha pistola. Aí ele saiu e efetou o disparo, dois disparos no meu ombro, eu escondi atrás de uma pilastra e efetou dois disparos, foi onde eu consegui alvejá-lo. E já gritei para o Sousa, pega a moto e vamos pegar eles. Aí a gente estava até uma distância mais ou menos dos 200, 300 metros deles, só que a moto estragou, do soldado Sousa a moto estragou. E aí foi onde eles conseguiram efetuar a fuga deles. E a ajuda de extrema incapacidade de defender nós todos que estavam sentados aqui, senão... Agir de tal forma... Com certeza tinha acontecido uma desgraça muito grande aqui. Mas o bandido fugiu! Ele foi a algum hospital aí, aparecida, gente. Ele foi baleado, é! Que coisa, o bandido conseguiu fugir. Foi assaltar um policial militar ao retirar 2 mil reais do banco. O bandido conseguiu fugir, hein? Interessante, interessante. Será onde está esse bandido, hein? Será onde está esse assaltante? Olha, eu quero mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Tchãozinho do Cais, que é vereador. Ô, Bobino!